Você sabe que pra ter uma alimentação saudável, é fundamental que você faça boas escolhas, né? Esse é o requisito básico pra gente alcançar a qualidade de vida. Só que com a correria do dia a dia, a gente acaba substituindo bons alimentos por aqueles que têm muita gordura saturada, sódio, açúcar, enfim. Isso a gente já sabe que gera doenças. Hoje a gente vai falar do contrário. A gente vai falando daquilo que é bom, da dieta curativa, que pode prevenir, pode curar e pode fazer com que tenhamos uma melhor qualidade de vida. E eu tô aqui com um especialista que eu sou muito fã. Ele é terapeuta e chefe de detox. Ele mesmo foi curado através da alimentação, Elias Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que honra recebê-lo. Estava viajando um monte, não é? Estava, a gente ficou três meses na Europa. Ai, que delícia, gente. Que máximo. E difundindo esse conceito de alimentação? É, sempre passando e mostrando para as pessoas que dá para ser prático nesse tipo de alimentação. Então a gente passou por 34 cidades. Então viajamos muitos países lá passando esse conceito da alimentação curativa. Nossa, isso aqui é bacana, né? Tá na vida, mas fazendo diferença na vida do outro, amando, compartilhando aquilo que você sabe. Parabéns. A gente abençoe muito. Vamos sentar para conversar mais? Então aqui, olha, fica à vontade. Já tem uma aguinha servida para você. A gente já tem algumas perguntas que a turma caprichou e preparou, mas eu já tenho também algumas coisas que eu quero saber. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Por que essa alimentação curativa entrou na sua vida? É, para mim entrou por causa da doença, né? Então geralmente a gente procura mudar a doença como um mestre, na verdade, né? Então, para mim foi nesse ponto, né? Eu com 15 anos eu tive uma diverticulite crônica. Por quê? Porque eu comia só bolacha recheada, cachorro quente de almoço. Então eu fiz quase um ano isso. E aí isso trouxe a doença, né? Eu tinha fortes dores abdominais, dores de cabeça. Eu tinha 11 quilos a mais que eu tenho hoje. Então eu achava que era normal. A gente acostuma com a dor, né? E aí quando eu mudei a minha dieta, que graças a Deus eu encontrei um médico que me ajudou muito nisso. E aí eu mudei a alimentação, fui para uma alimentação mais natural, né? Tirei os industrializados, os embutidos. Aí eu comecei a sentir a regeneração. Aí eu vi realmente o que é ter vida saudável, né? E depois fui atleta, fiz atletismo muitos anos. Então eu tive muito vigor, tenho até hoje, né? E aí foi nesse ponto que eu busquei, né? Aí isso me trouxe também para a medicina chinesa. Porque eu senti a mudança e aí eu quis passar para outras pessoas também. Que máximo! Gente, e tem tanta história bacana. Você sabe que a nossa pauta hoje é sobre alimentação e a nossa equipe foi atrás das histórias inspiradoras de pessoas que mudaram os hábitos alimentares. E hoje estão com muita saúde. Dá uma olhada. Olha que show! Beterraba, brócolis, cenoura, arroz integral. É, o brasileiro tem se preocupado com os alimentos que consomem. E levar marmita para o trabalho é uma opção saudável e econômica. Por isso que a Camila e o Matias decidiram aderir esse hábito. Eu trago marmita porque eu tive um problema de saúde há um tempo atrás e aí eu comecei a fazer comidas mais saudáveis no meu dia a dia. Pela confiança, né? Porque a comida de casa é diferente, né? É bem diferente, né? O preparo é diferente, o tempero é diferente, é feito com mais carinho. Amanda e a família também mudaram os hábitos alimentares. Cláudia, estou aqui com a Amanda e com a Elvia, que é mãe da Amanda, parece que é irmã de tão novinha. E elas receberam a gente com essa mesa cheia de alimentos de verdade. E eu quero saber de vocês como foi esse processo de mudança de alimentação e como está sendo essa experiência. Mudamos porque eu estava insatisfeita com o meu corpo, estava bem mais cheinha e sentia muito sono. Após a minha refeição principal, que é o almoço, eu sentia cansaço, sono e sempre comendo de três em três horas. Aí eu comecei a pesquisar na internet, segui no Instagram, segui alguns profissionais da área e achei muito interessante. Achei o máximo quando eu descobri que eu não preciso comer de três em três horas, que eu posso comer somente quando eu estou com fome. Então foi aí que eu iniciei essa nova alimentação, esse novo projeto e está dando super certo. E como que é a sua alimentação hoje, Amanda? Olha, basicamente é comida de verdade, né mãe? A gente consome bastante alimentos naturais, por exemplo, ovos, ovos em forma de omelete, ovos cozidos. Com a gema, né mãe? Com a gema sempre. Então frutas, frutas como mamão, melancia, banana de vez em quando. Basicamente legumes, vegetais, brócolis, tomate, pepino. Com alimentos menos densos em carboidratos, mais fibrosos, couve-flor, berinjela, abobrinha, mais ou menos isso. Faz um ano que vocês estão nessa dieta, conseguiram emagrecer? Faz um ano que eu comecei a dieta low carb e já foram eliminados 17 quilos. Com essa alimentação maravilhosa e exercício físico. Isso são os dois casadinhos aí todos os dias. Maravilhoso. Emagreci 8 quilos. Antigamente, né, antes de conhecer a low carb, essa ciência da comida de verdade, eu fazia as refeições de 3 em 3 horas, comia grãos, alimentos integrais e eu via que aquilo não era uma coisa satisfatória, prazerosa de se fazer, não conseguia manter por muito tempo. O exercício não rendia? Não, não rendia. Quando você começava, você começava cansada a fazer exercício, o que não é bom, né? E aí, quando eu conheci a low carb, nossa, além do resultado que é um pouco mais rápido, que você vê ali no seu corpo, e na saúde também, você não tem aquele sono depois do almoço, aquela preguiça, aquela indisposição. Então, assim, é uma coisa que mudou muito na minha vida e que continua mudando até hoje. Às vezes, a vida te obriga a procurar novos caminhos, abrir novas portas para ter uma melhor qualidade de vida. E foi isso que o Rodolfo e a Nath fizeram. Tiveram que mudar totalmente a alimentação por causa de uma doença. E agora nós vamos te contar essa história. Vem comigo. Eu tive uma gripe. Dessa gripe, eu tomei umas medicações. E foi piorando. Enchou meu pescoço. Aí, minha esposa, minha mãe, vai no médico, falei, não, vai melhorar, vai melhorar. E acabou não melhorando. Enchou meu rosto. E aí eu fui ficando com falta de ar. E aí eu fui procurar o hospital. E foi onde fiz uma tomografia. E apareceu uma massa de 10 centímetros de rosto do mediastino. No tratamento de câncer, ele teve essa trombose. E ele precisou de uma alimentação melhor. Para ambos os casos, né? Então, ele começou a melhorar com esse tipo de alimentação saudável. Largamos o fast food e começamos a comer melhor. E através disso, a gente sentiu a diferença no corpo. Ele na perna dele, que é onde ele teve a trombose. E a gente, num bem-estar melhor, isso nos ajudou bastante. No começo, eu fiquei muito triste. Achei que ia morrer. Mas depois eu vi que não era assim. Que se você tratar, se você se cuidar, se alimentar bem, tem resultado. Com a doença do Rodolfo, a Natália perdeu o emprego. Como ela já preparava as marmitas saudáveis para ele, resolveu fazer disso o seu ganha-pão. A gente começou a se dedicar para ele. E através disso, a gente conseguiu uma nova oportunidade nesse ramo que é a alimentação saudável, o ramo fit. Eu apoiei ela por questão de eu estar afastado do trabalho. Ela também saiu do emprego. E a princípio de cuidar da saúde das pessoas. Não só da minha, mas como das pessoas também. Que foi uma saída para a gente ter um próprio negócio. Tem males que vêm para bem. Inspirador mesmo, né? A gente olha esses pratos coloridos e fala, uau, que demais. E, gente, eu vou falar que muitas vezes a gente se enfia num bolo, num doce, num monte de açúcar, achando que isso... Ai, mas é prazeroso. Só que depois veio tanto desprazer. Como é prazeroso. Você viu a alegria dessa turma que já fez boas opções? Agora, imagina esse meu convidado aqui que foi ainda além, né? Porque, na verdade, esse já é um primeiro passo, mas você foi mais profundo. A gente chama essa dieta de dieta de transição. Que é aqueles que ainda comem industrializados e aí vão indo para uma comida de verdade. Então, já é ótimo, porque você já sai daquela dieta. Pra ele, já é um detox. Existem níveis de detox. Mas aí, se você quer uma dieta que reverta doenças, que você desintoxique, aí é a dieta baseada em enzimas. Que seria, daí, uma dieta crua. Que é uma dieta que não perde enzima nenhuma. Porque as enzimas que são responsáveis pela regeneração do nosso corpo. Assim como a degradação, a digestão dos alimentos também. Então, quando a gente come alimento sem enzimas, que é o caso de todo alimento que é aquecido, a mais de 42 graus, que é cozido ou processado, industrializado, ele perde enzimas. Então, o que acontece? Quando ele perde, ele vai usar as suas. Então, uma pessoa tem pesquisas que mostram que uma pessoa com 50 anos, ele só tem 30% das enzimas que nasceram com ele. Então, o que acontece? Só que a boa notícia é que com 30%, se você adotar uma dieta curativa, uma alimentação basicamente crua, a gente fala de 80%, seria o mínimo, você já consegue sobreviver por muito tempo. Nossa, que máximo isso. Então, dá para mudar, dá para regenerar. Por exemplo, quem tem doenças mais severas e doenças degenerativas, por exemplo, se faz essa opção, consegue reverter quadros? Consegue, assim, em duas semanas a gente já vê resultados, principalmente com diabetes, hipertensão. Hipertensão, assim, ninguém precisa ficar tomando medicamentos. Isso a gente consegue reverter, 80% das doenças, elas vêm pela alimentação. Então, a gente tem aí as 10 principais doenças crônicas, a gente consegue evitar se a gente fizer uma mudança de alimentação. Que doenças são essas? Aí a gente tem o quê? A hipertensão, que é a primeira que mais mata no mundo. A gente tem o câncer, que muita gente às vezes acha que é hereditário, né? Os fatores são poucos. Você está me dizendo que dá para curar um câncer só com alimentação, é isso? Dá, tanto para prevenir como para curar. Isso a gente tem muitas pesquisas, né? A gente tem muitos alimentos que conseguem. Você conheceu alguém que foi curado de um câncer por conta da alimentação? Olha, eu trato pacientes com câncer, então nesses 15 anos eu já ajudei na reversão de 1.516 pacientes com câncer. Uau! Só orientando, né? Essa mudança. Então assim, todos os dias eu recebo mensagens de pacientes, pessoas querendo e hoje eu não tenho tempo para atender todo mundo, né? Então a gente quer ensinar as pessoas a fazerem. Vai ensinar um grande número de pessoas. Eu vou te pedir dois minutos porque eu quero pedir para você ligar também para quem você conhece, para quem você ama e que precisa ouvir esse papo. O Elias Pereira vai ensinar, ele vai dar dicas para você usar os alimentos para prevenir e para curar doenças. Rapidinho, só que você falou da hipertensão, do câncer. Do câncer, aí a gente tem o diabetes, que é a terceira doença que praticamente mais de 50% da população brasileira está aí no risco de diabetes. Depois a gente tem as doenças degenerativas, artrose, artrite, também fibromialgia, enfim, a gente tem várias doenças, doenças respiratórias como asma, que é muito comum. Então a gente lista, assim, umas 10 que podem ser revertidos. A depressão também, né? A depressão. A depressão é falta de magnésio. A gente vai voltar para falar sobre isso já, já. É o tempinho de você ligar, avisar as pessoas que você ama. Segura aí que a gente volta. Agora vamos continuar aqui com o Elias Pereira. A gente falou já das doenças, né? E aí eu prometi, até pedi para a turma avisar as pessoas que ama, que você ia ensinar. O que a gente precisa saber logo de cara? Vamos pensar numa alimentação para o dia a dia. Olha, a primeira coisa é a gente voltar para a origem, né? E começar a comer alimento de verdade. Esse é um ponto. A gente começar a ir no produtor, ou visitar uma feira orgânica, e começar a comer vegetais, frutas, legumes, verduras, e menos alimentos processados, industrializados. Aí você já vai estar praticando uma dieta curativa. E aí se você acrescentar alimentos crus à dieta, num percentual maior do que de cozido, um cozido saudável seria o quê? Seria uma sopa de abóbora, uma sopa de inhame, coisas do tipo. Mas se você usar, quanto mais cru você usar, mais curativo e mais desintoxicante é a sua alimentação. Então, assim, a gente fala de cru, parece que está falando de, ah, é só uma salada de alface, né? É só um tomate, uma rodela de tomate, porque é isso que a população está acostumada, né? Mas eu trouxe até algumas fotos de pratos que a gente consegue fazer e é cru. Deixa eu ver então, vamos colocar essas fotos aí. Bolo cru, torta crua? Ó, isso daí é um canelone, né? Tipo um de abobrinha, a massa não é de macarrão, ela é feita de abobrinha e recheada com uma ricota de amêndoas. Então tudo isso é cru. Isso é uma torta crua, a base dela é tâmaras com amêndoas e dentro é um abacate adoçado com tâmaras e com cacau. Você falou de tâmaras e amêndoas, olha essa outra, o que é isso? Isso é um bolo de cenoura, é um bolo de cenoura cru. Como assim? Ele é batido nozes com óleo de coco e cenoura, só isso. Só isso? Só. Nozes, óleo de coco e cenoura, gente, coisa mais linda. Isso, isso é uma pizza, é uma pizza desidratada. Aí isso tem um outro processo, né? Porque na dieta, na alimentação curativa a gente tem outros processos de cozimento. Então isso é uma pizza que ela é desidratada ou no sol ou num desidratador. Então aí tem uma ricota de macadâmia, a base dela é linhaça com girassol. E fica bem gostoso e dá para você comer sem culpa. Quanto tempo você perde fazendo essa alimentação, esses pratos demoram muito? Isso que é legal, porque é muito prático, é muito rápido. É rápido. A alimentação curativa, quando a gente pega os vegetais mesmo, o tempo maior é mais do corte, coisa que na alimentação cozida você também teria que fazer. Claro que tem outros processos, né? A gente tem os marinados, que a gente tem que fazer um dia antes e deixar marinando para ele pegar o tempero. Ele fica parecendo cozido, mas não está, né? E tem os que são prensados, que são duas técnicas que eu vou ensinar hoje aqui. Ai, que legal. Então segura aí que você vai aprender. Queria te perguntar uma outra coisa. Existem alguns alimentos mais poderosos que outros? Existem. Existem que são os alimentos com alta densidade nutricional. Por exemplo? O brócolis é um, né? O brócolis é um, os da família da mostarda também, os verdes, né? Todos os alimentos verdes. Mas a gente tem uma coisa incrível que é a tiririca. Tiririca? Tiririca do brajo? É, a tiririca é um matinho que nasce no quintal. Então, essa tiririca que nasce... Quando a gente pega a batatinha da tiririca, na Europa é vendido aquilo lá, chama tchufa na Europa, né? Então eles vendem aquela batatinha como se fosse uma noz, um punhado, foi até estudado pela nasa, porque um punhado dela, você tem todos os nutrientes, as vitaminas e as enzimas e os minerais que você precisa para o teu dia. Então, a gente tem uma coisa que é ofertada aí, a vontade por Deus, está ali, né? O tempo todo nascendo, né? Praga nas plantações. Gente, é para espalhar essa informação, hein? E a tiririca a gente consegue. Mas a gente tem algumas raízes que são muito importantes também na cura, né? De várias doenças que são antibióticas, anti-inflamatórias, que é o gengibre e a cúrcuma, né? Gengibre e cúrcuma. A gente tem aí importantes alimentos para isso, para a nossa regeneração e esses são dois principais também que a gente pode usar. Tanto o gengibre quanto a cúrcuma podem curar algumas doenças? Podem, podem. São muitas doenças listadas. Ela é um poderoso antibiótico, né? Um poderoso anti-inflamatório. Quando a gente associa isso ainda com pimentas, né? A gente aumenta o potencial ainda curativo desses dois alimentos. Então, a gente tem aí alimentos incríveis que a gente pode usar, né? Tá vendo só? E é só a gente saber, né? Conhecer, né? Pesquisar sobre isso. E tudo isso que eu falo não sou eu que estou falando, são as pesquisas, né? Pesquisas de Harvard, Oxford. Oxford, isso tudo é comprovado, né? Tem várias coisas, vários alimentos que são comprovados, que aumentam o potencial curativo. Você fica doente? Não fico. Isso não... Doença para mim não existe. É mesmo? Até na medicina chinesa a gente fala que doença não existe. Doença ela é o quê? Ela é um sinal que você está em desequilíbrio, que você não está cuidando bem de você mesmo, né? Seja no teu corpo físico, no teu corpo mental, no teu corpo emocional, na tua espiritualidade, né? Você não está cuidando da tua espiritualidade, né? Uma falta de fé. Tudo isso causa doença, né? Porque você entra em desequilíbrio. Então, na medicina chinesa a gente trata assim, né? Quando a gente está em equilíbrio... A gente não adoece. A gente não fica doente. Que demais. Fantástico. Eu tenho algumas perguntas, tá? O povo perguntando. Elias Pereira responde. Segura um minutinho ali que eu vou dar um recado e já volto. Você sabe que ele falou agora há pouco do gengibre? Eu amo gengibre, gente. Eu falo pra vocês todo dia. Eu tomo meu suco, coloco bastante gengibre. Acho uma delícia mesmo temperar as coisas gostosas. Você falou também da cúrcuma. E ontem, inclusive, eu estava passeando aí, olhei a cúrcuma e falei, gente, a gente precisa consumir mais cúrcuma, né? E eu estou feliz da minha vida porque hoje a gente vai falar de um produto maravilhoso que é a base de cúrcuma, tá bom? Então, já, já, segura aí que você vai gostar. Mas, eu sei que você está aí querendo fazer uma alimentação mais saudável, né? E já está animada. Então, deixa eu te dar uma dica aqui. Vamos cuidar desse corpo. Vamos lá em casa. Dá uma limpada, antes de mais nada, não é? Exato. O nosso limpeza vital chegando. Aliás, Cláudia, olha o seu vidrinho, já está terminando. Isso, Cláudia, está quase no fim. Está quase no fim que você toma praticamente duas vezes por semana, você toma e em casa você continua repondo, que eu sei disso. Limpeza vital é maravilhoso, viu, gente? Você toma duas vezes por dia, meio copinho de água e conta pra turma o que que faz. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Você que tem, por exemplo, gordura no fígado, essa gordura que é visceral, essa gordura localizada nessa parte abdominal, você toma esse produto, gente, ele vai limpando todos os seus órgãos vitais. Aí, por exemplo, você que tem intestino preso, ele vai ajudar a regularizar o intestino como se fosse um reloginho. Você não tem noção. É maravilhoso. Outra coisa, de repente, aquelas pessoas que têm mais inchaço, que têm retenção de líquido, quando você toma o nosso limpeza vital, gente, duas vezes ao dia, ele faz como se fosse aquela faxina, aquela limpeza no seu organismo. É maravilhoso. É que você vai gostar tanto, gente. Vale a pena. Esse é um produto pra você que decidiu começar um novo estilo de vida, quer fazer uma alimentação mais saudável, mas quer dar uma limpada, né? A gente não faz aquela boa faxina em casa? E a faxina dentro de você? Vai começar quando? Tem que fazer com a nossa limpeza vital. Liga lá e já pede o seu limpeza vital. 0800 200 10 12, 0800 200 10 12. Você vai fazer promoção pra gente. Agora é o seguinte, presta bem atenção. Você vai comprar três frascos, eu vou fazer pra você três parcelinhas de R$ 59,90 no cartão de crédito, com frete grátis pra todo o Brasil. Quer comprar o quarto frasco? Quatro parcelinhas de R$ 59,90. Agora, se você comprar seis frascos, olha isso, Cláudio. É bastante, gente. Você já liga, a ligação é grátis pra todo o Brasil. Eu vou fazer seis parcelinhas de R$ 59,90. Aí você vai fazer o seguinte, você que vai escolher, ou você leva mais dois frascos de presente... Olha, e fica com quase um ano de tratamento. Olha que maravilha. Ou então você vai levar esse livro aqui, ó, Viva Saudável, com tudo que você tem direito, ó. Olha, por exemplo aqui, ó. Estomatite, espinhas, doenças da boca, tudo que a alimentação pode fazer em função da sua saúde tá aqui nesse livro. Só esse livro aqui custa cerca de R$ 280,00. Você vai levar de presente, comprando o kit com seis. Dá paga no cartão, facilitadinho, em parcelinhas, com frete grátis pra todo o Brasil. E mais, você pode inclusive entrar no nosso site, que é limpezavital.com.br, ou através do nosso 0800, que a ligação é grátis, Cláudio. Mas corre pro telefone. Por quê? Hoje é o último dia desta promoção. Semana que vem não tem mais. Então tem que ligar e aproveitar. É já, 0800-210-12, 0800-210-12. Obrigada, Paulinho. Volto já com uma novidade super especial, hein? Eu sei, volta mesmo, que eu quero saber, quero saber tudo em detalhes. Continuamos aqui, tem algumas perguntas, Elias. A turma perguntou pra gente ouvir as respostas. O que eu gosto é que as dúvidas são parecidas, porque a gente é parecido, né? Sim, claro. Quer dizer, enquanto a gente não se cuida, a gente tá na turma de quem não se cuida. Quem já se cuida um pouquinho mais, o que se cuida... Agora, quem tá assim, exemplo, que nem identifica aí, é maravilhoso. A gente quer aprender tudo isso com você. Eu tenho certeza que essa é a opção mais certa, né? Então vamos lá, primeira pergunta da turma pelas ruas. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabel Oliveira. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tomar água com limão faz bem pro organismo? Amei a pergunta. Claro, faz bem. Isso até é um hábito que eu e a minha esposa, né? A ela a gente tem também, né? Que a gente toma água com limão e uma pitadinha de sal rosa. Por quê? Porque ele ajuda, ele completa a cadeia molecular e é bom que seja morna essa água. Por quê? Ela já ativa a desintoxicação, já estimula o intestino, porque no horário da manhã a gente tá no horário da eliminação. Então esse horário, né? Que seria das quatro da manhã até o meio-dia, é horário pra gente ingerir muitos líquidos pra estimular essa limpeza. Então por isso que é bom começar o dia com esse poderoso alcalinizante aí que é o limão. Então, o primeiro passo na hora que acorda é água morna com limão e um pouquinho de sal rosa. É, uma pitadinha de sal rosa. Toma esse copão lá e aí mais tarde toma um suco. É, aí depois de uma meia hora a gente toma um suco verde, né? Que seria o quê? Seria um suco com muita folha verde. Então não é duas folhas de couve. O intuito do suco verde é o quê? Trazer clorofila pra você pra estimular essa limpeza. Então é bastante folhas. A gente usa como base a melancia com casca e semente. Com casca e semente? Com casca e semente, é. E fica bom? Fica bom. Fica super doce com uma carga glicêmica baixa. Então não tem problema. Um diabético pode tomar. Por causa da casca? Por causa da casca, da semente. Que bacana. E isso tem que ser coado, tá? Suco verde sempre é coado, diferente de outros sucos de fruta. É? É. Sempre? Sempre. Por quê? Porque o intuito ali é você absorver a clorofila, o verde. E como tem muito, é um maço de folha, você vai sobrecarregar o teu intestino com as fibras dessas folhas. Porque as fibras são importantes, mas não nesse caso das folhas. Porque a gente não é igual os ruminantes, né? Que tem uma digestão, tem quatro estômagos pra digerir essas folhas. Então o intuito aqui não é fibra, é clorofila. Depois fibra você vai absorver, né? Vai comer outros alimentos e aí você consegue. Pra que serve a clorofila? A clorofila, ela estimula a desintoxicação, ela é parecida com o nosso sangue. Então você tem uma renovação sanguínea, depois de 15 minutos, esse suco se converte em sangue. Olha só, você tem uma renovação das hemácias, né? Das células brancas e aí você começa um processo de limpeza. Por isso que a clorofila é tão importante pra gente, né? E aí quando a gente usa na forma do suco verde, a gente só começou a tomar, você já tá absorvendo isso. Que maravilha. Então é, seria uma melancia com casca e semente. Não vai água, tá? Suco verde não vai água porque muda a estrutura molecular do suco. E aí a gente usa as folhas e pode pôr um pedacinho de gengibre, pode pôr um pedacinho de cúrcuma também, se quiser. Mas não é colocar muita coisa. Porque às vezes as pessoas fazem muita mistura de alimentos. O intuito aqui é só o verde. Eu sei que você é todo do feito na hora, do natural, mas não dá pra tomar, por exemplo, uma colher de clorofila? Porque vende clorofila em alguns lugares. Vende, mas aí não tem enzima. Essa é a questão, né? Que é a enzima que é regenerativa e curativa. Claro que já é melhor do que uma pessoa que come outras coisas. E que nem toma suco nenhum. Então já seria melhor. Mas o ideal é você pegar ali na hora, preparar. Preparar o suco verde. Porque o alimento vem com energia vital. Falando nisso, eu tô doida pra conhecer o teu cantinho lá, que vocês plantam, né? Colhem e comem tudo natural. Tá convidada. Que show, gente. Isso é bom demais. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Alessandro Scaramela. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum alimento que cura o câncer? E você sabe me dizer qual? Ótima pergunta. Ele já falou que existem, mas então, qual alimento? É, existem vários. Na verdade, não é só um. É um conjunto de fatores. A gente fala que o detox completo não é só o alimento também. Mas também você tem que ter um trabalho mental, um trabalho emocional. Não deixar se abalar. Entender que o câncer, ele é uma oportunidade pra você mudar a sua vida. Que você tá fazendo errado. Porque se a gente for classificar, o câncer, na verdade, ele é um aglomerado de doenças. Então, assim, não é uma coisa só. Existem mais de 100 tipos de doenças que podem ser classificadas como câncer. Então, o câncer não é uma coisa só. E aí, quando a gente entende que aquilo é um sintoma de que você tá agindo de uma forma errada, se você muda a sua dieta, tem muitos alimentos que são mais curativos. É o caso de uma receita que eu vou fazer aqui, que é o brócolis com alho. Quando a gente mistura esses dois alimentos, na mastigação, a gente tem uma reação química que começa já a produzir e aumentar a nossa imunidade, inibidores de tumores. Então, isso já é comprovado, né? E aí, é interessante a gente usar dessa forma ele cru, em vez de cozido, porque ainda ele vai vir com enzimas. E dá pra comer brócolis cru? Dá. Dá pra comer. Eu vou comer brócolis cru já, já, né? Mas tem mais perguntas, a salta a próxima. Boa tarde, meu nome é Gabriel Campos. Eu queria saber se o leite faz mal mesmo pra saúde ou ele repõe o cálcio? Boa, Gabriel! É, isso é mais um mito. Isso, assim, de que o cálcio vem do leite, isso foi indústria, na verdade, que colocou isso, né? Pesquisas que mostraram de uma forma errada a relação do leite. Mas o leite, na verdade, não era pra ser usado por ninguém, porque tem a caseína. A gente tem hoje ainda outras coisas que não tinha 40 anos atrás, porque uma vaca dava 6 a 7 litros de leite, hoje ela dá 70. Então, com o aumento da produção, né? A indústria do leite coloca muitos hormônios, muitos antibióticos e, assim, Harvard já fala que o leite causa 5 tipos de câncer. Então, assim, ele aumenta em 30% a mulher ter risco de ter câncer de mama. Tem vários... ele quase causa mais câncer de pulmão do que o cigarro. Então, assim, ele é a segunda causa de mortalidade infantil. As crianças que tomam leite de vaca, elas têm mais alergias, elas têm otites. Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um de 11 e um de 5. Nunca ficaram doentes, nunca precisaram ir ao pediatra. Nunca ficaram doentes? Nunca ficaram. E eles vão à escola? Eles vão, vão à escola e, assim, eles não passaram pelo que as outras crianças, os primos passaram, que ainda fazem esse tipo de alimentação, porque quando você consome leite, você está inflamando o teu corpo, você está colocando ali mais de 700 mil células que seriam como pus, né? Aquilo ali é um aglomerado de produtos químicos, como o Harvard fala, né? Tem vários médicos conceituados que falam, né? O Dr. Kepler e tem vários médicos fora do Brasil já falando que o leite não é alimento, né? A gente é o único de todas as espécies que tomamos leite, né? Depois de adulto? É, depois de adulto. E nem da própria mãe? É. Então, assim, nenhum outro ser toma leite depois que sai da primeira infância. E o leite de vaca ainda tem uma outra coisa, ele não é igual ao nosso leite, ele é diferente. As proporções de gordura, de proteínas, tudo isso é diferente. Então, imagina, para um bebê crescer rápido, né? Um bezerrinho, crescer de uma forma muito rápida em pouco tempo. Então, imagina isso, você dá para o teu filho, né? O leite, eu costumo falar que ele é o pior alimento que existe para dar para uma criança. Então, a gente tem leites vegetais que a gente consegue usar e ele não é a melhor fonte de cálcio. Por quê? Porque ele não tem magnésio. Para a gente absorver o cálcio, a gente precisa de magnésio. O que você dava para os seus filhos quando eles eram pequenininhos, depois que pararam de mamar, né? Porque o leite materno é muito, muito, muito bom. Sim, é o principal, né? Mas quando para, aí pode dar leite de coco. A gente tem leite de arroz, leite de amêndoas, tem vários tipos de leite. Mas não leite de vaca. Mas não de vaca, tem que ser um leite de origem vegetal. O leite ainda tem um hormônio, ele aumenta, na verdade, a incidência de câncer, porque ele aumenta o nível de um hormônio, que é o IGF-1. Esse hormônio é o que mais causa câncer. Então a gente tem nesse leite um poderoso aí, um poderoso produto cancerígeno, né? Não, mas chocante, né? Porque a gente fica imaginando assim que a indústria, o ser humano, foi criando coisas para se estragar. Aí cria remédio para se consertar. Quer dizer, isso tudo vai girando a tal da roda da fortuna para todo mundo ganhar dinheiro e a gente se estrepar. É, só que assim, a gente fala que está mudando. Esse conceito está mudando. Não tem que mudar. Está mudando, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam disso. Sabe o que eu estou pensando aqui, enquanto eu estou conversando com você? Que eu não estou adiante, presta atenção, de um bicho grilo, daqueles que moram na fazenda, tipo o homem da caverna. Não, uma pessoa normal. Aliás, tem uma esposa linda, vem cá ela, deixa eu mostrar. E não é dessas, da fazenda, não é uma camponesa. Deixa eu só te apresentar aqui, senta aqui um pouquinho do lado do Elias. Olha que linda ela. E ela é atriz, né? Linda, toda arrumada e saudável. E cuidou dos seus filhos de forma natural. É, na verdade, eu não tenho filhos. Ah, e meu Deus do céu. Espera aí, os filhos são dele. São dele, eu sou madrasta. Ah, tá, mas é uma boa adrasta. Eu sou uma boa adrasta. E você faz uso de toda essa alimentação. Sim, foi por isso também que a gente se uniu. Ele foi meu professor, né? E eu queria ser monja, estava no outro processo da vida. Eu já era atriz e tal, e depois eu larguei tudo. E eu queria ter uma vida natural, mas eu não tinha muita noção do que era ter exatamente uma vida supernatural. E depois eu entendi que dava pra juntar tudo. E dá, e não é chata a vida natural? É fantástica, porque você não é mais escravo de nada. Que show, gente. É, eu sou vegetariana desde os quatro anos, então, pra mim, muitas coisas foram mais fáceis, entre aspas. Mas eu sou a única da família inteira. Que legal. Imagina, uma criança meio brava. Muito bacana, muito bacana. Foi muito bom conhecê-los, né? É, é...